O projeto na escola, todas essas iniciativas de união da advocacia, de prospecção da OAB, fazendo o seu papel social e também valorizando a nossa produção. Um dos requisitos para a advocacia evoluir, crescer, é justamente esse tipo de iniciativa, tanto da OAB quanto dos jovens advogados aqui. E é impressionante, inclusive, o grau de adesão dos advogados aqui na comissão. Isso é merito para todos vocês, estão de parabéns. Ainda quero falar que eu faço parte desse núcleo jovem. Eu estive, inclusive, numa confraria lá no começo, foi muito legal. Enfim, gente, meu nome é Fernando Heniciardi, para quem me conhece. Eu tenho um portal de empreendedorismo, se vocês quiserem seguir, chama Tendê Líder. Vocês podem procurar no Instagram e tudo mais depois. Lá também é um canal de diálogo comigo, à medida que vocês pretenderem e precisarem. Bom, o tema é amplo. Ele foi intencionalmente escolhido para ser amplo, até para iniciar alguns debates. Caso surjam dúvidas, fique à vontade para me interromper a qualquer momento. Bom, a advocacia hoje, ela é uma das profissões, infelizmente, mais atrasadas que nós temos. Tanto com relação à gestão, especialmente com relação às políticas que o órgão regulador, estamos aqui dentro dele, é importante a gente botar esse palco. Então, essas políticas são um tanto quanto retrógradas. E eu vou tentar demonstrar um pouco disso, para incentivar o pensamento e a reflexão de uma forma que seja construtiva. O que diferencia o escritório de advocacia hoje? Bom, primeiramente, na minha opinião, é a autoridade. A autoridade que você transmite, a autoridade que faz sentido para o seu cliente pagar os seus honorários. Mas, essa autoridade, ela depende também de um marketing direcionado, de quebra de conceitos como o de que o advogado não pode fazer marketing, e também de um certo receio que os advogados têm de tomar ou não uma determinada atitude por conta da regulamentação um pouco inexata e imprecisa que a UAB coloca, especialmente no nosso código de ética. Então, primeiro eu quero aqui levantar uma reflexão a respeito do alcance do marketing, inclusive já emendando o que o Moreiro questionou. O advogado, ele tem autonomia para fazer marketing daquela sua área de atuação, do que você efetivamente promove com o teu escritório, qual é a área de atuação com o teu escritório. E aí, ao publicar informações, desde que não haja divulgação do nosso número de telefone do escritório, e-mail do escritório, não haja vinculação direta, quando você publica uma informação, ela é totalmente viável. Mas existem alguns tipos de condutas que nos deixam na dúvida. Por exemplo, há uma disposição no meio do código artigo, expressa no código de ética, de que nós não podemos exercer outras atividades com o fim de captação de clientela. E esse termo, captação de clientela, ele se repete no nosso código de ética em vários momentos. Joguem lá no botão, dêem um controle. E, por conta de pouco posicionamento, poucos julgamentos do nosso Conselho Federal a respeito da matéria, especialmente por ser novo, esse tema do marketing jurídico e o que mais, eu cheguei a uma conclusão um pouco, pode ser ousada, pode ser até um pouco perigosa, mas eu vou trazer os meus fundamentos a respeito dela. Bom, captação de clientela, a conduta, visando a captação de clientela, são premissas, inclusive, eu quero ressaltar, essenciais para que a gente entre nos temas que eu vou trazer. A captação de clientela, ela significa uma iniciativa programada, estratégica, do advogado, com ostensividade. Então, o negócio, esse side business que você abre para a captação de clientela, ele teria isso como única finalidade. Toda iniciativa que parte do potencial cliente, pedindo o seu cartão, solicitando uma informação, ela não pode ser motivo de punição para o advogado. E essa iniciativa do potencial cliente surge em decorrência da tua prospecção em mídia, da tua autoridade, da forma como você se relaciona no seu meio social, no seu networking mesmo. Agora, se o advogado tem a liberdade de, por exemplo, empreender em outros ramos, o que impede o cliente desse outro ramo em que ele empreende, buscar o serviço de advogacia dele, caso saiba que ele é advogado, caso saiba que ele é um bom profissional? Isso seria motivo de punição contra advogado? Então, a gente tem uma liberdade de negócios, mas a gente tem uma restrição no código de ética para utilizar outros negócios para a captação de clientes. Então, o que eu quero pontuar aqui é, na dúvida se a gente pode ou não empreender uma determinada conduta, é claro, temos que nos pautar no código de ética, à medida que a interpretação fosse militar, também nos julgamentos do Conselho Federal, dos conselhos seccionais, mas, na dúvida, façam. Esse é um conselho um pouco ousado que eu dou, porque as pessoas ficam um pouco presas. Por que eu estou falando isso? O código de ética mudou recentemente, e ali há uma previsão expressa, uma permissão expressa, para que a gente publique em redes sociais o conteúdo jurídico. E essa permissão surgiu depois do fato de que alguém, na dúvida, tentou, fez. Foi, inclusive, processado disciplinarmente o Conselho Federal, foi no sentido de que você pode, no saco de pão da padareça, não pode publicar, mas na internet você pode. Se não tivermos iniciativas um pouco mais ousadas, um pouco mais assertivas nesse sentido, a gente vai ficar cada vez mais atrasados com relação aos outros ramos de atividades, de prestação de serviço e a sociedade em geral. Mas, aí, vocês me perguntam, poxa, mas essa concorrência, essa questão do mercado, um capitalismo agressivo na advocacia, ele seria saudável para a advocacia? reservado, reservado a respeito à opinião diversa, mas, na minha opinião, a falta de profissionalismo da advocacia hoje, e eu já vou explicar onde ela aparece mais, ela é causa para o fato de que nós concorremos pelo preço, e isso é uma iniciativa extremamente perigosa, até para a sustentabilidade do escritório, a falta de noções de gestão, a falta de noções de negociação com o cliente. Quando o cliente diz que os teus honorários estão caros, só são dois os possíveis motivos disso. Ou ele não tem dinheiro, está com vergonha de dizer, ou você não foi competente o suficiente, eu me incluo nesse grupo, competente o suficiente para demonstrar o seu verdadeiro valor, para que fizesse sentido na cabeça do seu cliente pagar o teu preço. Então, eu vou trazer aqui, eu vou trazer aqui um golpe, não é por ordem de importância, de aspectos que diferenciam o escritório, promovem a profissionalização, e trazem, sim, reflexos positivos para qualquer escritório de advocacia. Se você é sozinho, advoga por conta própria, você é um escritório de advocacia, você tem que se separar dessa imagem do escritório, e tratar o seu escritório enquanto instituição. Bom, como eu disse, os temas são amplos, surgirão dúvidas, fique à vontade para perguntar. O primeiro aspecto que diferencia o escritório é a gestão em si, a gestão financeira de pessoas, especialmente, na minha opinião, a mais importante delas, é de tempo. Nós temos hoje uma mudança muito disruptiva na advocacia, em que antes a gente era um serviço artesanal, aquela grande banca, com aquela biblioteca enorme, e todo aquele caráter um pouco mais introvertido, um pouco mais clínico. E hoje não. Hoje os advogados são donos do próprio destino, eles estão no mercado, muitas vezes um advogado atende uma clientela gigantesca, por ter gestão, por ter noções de negócios. Então, é importante aqui gerir o tempo. Quando você é sozinho, você tem que ter, se você tem nas suas costas o papel de fazer o seu marketing, de gerir o setor financeiro do seu escritório, depende de cuidado diário, você tem que atender clientes, fazer a produção intelectual, que seria o planejamento de audiências, o peticionamento, operacionalizar, que é protocolo, ir ao fórum, retirar um alvará, sacar, não sei o que, enviar uma correspondência, uma intimação, tudo isso fica nas suas costas. Quando fica nas suas costas, só tem um ativo que você deve administrar para que faça tudo isso se possível. O tempo, a gente diz, ah, eu queria que o dia tivesse 36, 48 horas, eu não estou dando conta de tudo. Na verdade, falta, não é a questão do tempo em si, mas é você ter gestão do seu tempo, em ativo de agenda programada, não só para as funções profissionais, do seu aspecto pessoal ali no meio, para que você consiga manter o foco no que você tem que fazer naquele momento. O grande problema da gestão, da falta de gestão de tempo, é que a gente está fazendo algo preocupado com o que a gente tem que fazer depois, e depois, e a gente não vai nem lá, nem cá, não performamos na forma que precisamos. Sem contar na falta de, às vezes, de cumprimento de um determinado compromisso, ou aperto dos prazos, enfim. Gestão de tempo é imprescindível. Gestão financeira, quanto o seu escritório tem de lucro, de faturamento, quantos processos existem na base do seu escritório, são informações que tem que ter na ponta da luna. Até porque, a gestão financeira depende muito da sua noção de qual a capacidade de absorção de demanda do seu escritório. E o aspecto da gestão de pessoas? Na minha opinião, esse é o mais difícil, porque pessoas são mudantes, elas têm seus sonhos, suas virtudes, e, às vezes, elas podem imaginar que o escritório não corresponde com os sonhos que elas têm. Então, o fato de que, quando alguém entra no seu escritório, seja um parceiro, um colaborador, um empregado, seja da equipe operacional, ou da equipe jurídica, seja um estagiário, ele tem que saber, ele tem que ser colocado na mesa até onde ele consegue chegar lá dentro. Ou você vai chegar a advogado sênior, mas a sócio nominal nunca, porque é uma política nossa. É importante saber, ele tem que saber. Não adianta esse negócio de, ó, vamos entrar. Você entra aí, à medida que você for rendendo, a gente vai te remunerando, te promovendo. Isso não funciona. As pessoas não funcionam assim. Outra coisa, seja o estagiário, seja a equipe, tem que participar das decisões, tem que ter sua opinião ouvida, tem que ter feedback, se a opinião foi acatada ou não, por quem foi acatada ou não. Esse tipo de coisa valoriza o profissional e você consegue reter talentos. As pessoas valorizam muito mais esse tipo de atitude do que um pequeno diferencial de remuneração que, eventualmente, outro escritório tenha proposto. Bom, o segundo aspecto que diferencia o escritório e que o torna profissional é a especialidade. E aqui eu serei bem breve, acho que muita gente já fala muito disso, mas eu trago aqui um posicionamento que eu tenho um tempinho já e que eu tenho visto se consolidar. A especialidade no escritório, ou melhor dizendo, a área de atuação, na minha humilde opinião, não é área jurídica. Eu explico. Hoje em dia, vale muito mais você conhecer o tipo de cliente que você deseja atingir do que a área de atuação no sentido jurídico. Você escolhe tipos de clientes a título de categoria profissional, por exemplo, o Rodrigo Fagones, ali atrás, ele é da área previdenciária, ele fala, nós temos muitos clientes médicos. Então, ele cria um envolvimento, uma identidade com aquele tipo de pessoa. Categoria profissional, faixa de renda, pessoa jurídica ou física, tipos de negócios, vários aspectos que podem te tornar, te identificar com aquela área. E para aquele tipo de cliente, você cria um portfólio de serviços. Se você criar um portfólio de serviços na área, por exemplo, empresarial, você faz o societário, o contratual, o potencioso, mas você precisa de um tributário e não tem no seu escritório, você cria uma parceria, mas você atende. Esse tipo de visão de parceria de dividir o bolo para comer bolos cada vez maiores e todos esses conceitos e negócios têm que ser absorvidos pela advocacia e já estão sendo. Nós temos aqui grandes exemplos de advogados e empreendedores. Além disso, ou você, para se diferenciar, escolhe uma área de atuação. Todo mundo já faz, mas presta o serviço e proporciona uma experiência para o seu cliente. Diferenciada, seja pela forma de atendimento, seja pela política de atendimento no sentido de operacionalizar e atender mais rápido, seja pelo feedback, informação, acesso que o seu cliente tem a um software onde ele vê o andamento, coisa que diferencie. Então é a experiência melhor. Ou você cria o seu nicho, onde você, por ser pioneiro, você vai ter, você vai fracassar para caramba até uma hora que você vai acertar e falar, bom, aqui eu estou fazendo algo diferente, eu cheguei antes nesse mercado, então a maioria dos clientes, o maior market share será mesmo. Aquele negócio de você fazer algo que muita gente está fazendo e está dando certo, não funciona. Porque quando você chega, o mercado já está desaquecendo. E o erro de muitos advogados é justamente esse. Você começa a advocacia, isso não é um erro por falta de QI, é por falta de orientação ou porque a faculdade não se desperta para esse aspecto. Mas, abri o escritório, faço todas as áreas, sou clínico geral, vamos esperar o cliente chegar e ver o que dá. não funciona. Não funciona e isso contrasta muito, muito mesmo com a nossa regulamentação ética hoje. Se você levar o pé da letra que é o AB regulamento e não que ela fiscalize impune, parece que são dois direitos, dois realidades, você não prospecta cliente, se você não faz nada, você não presta. Entendi. Bom, preço é o terceiro aspecto de diferença no escritório. Se você cobra pouco, muito pouco, além de afetar a sua lucratividade, o seu cliente pode achar que você não tem um serviço de qualidade. o preço em si ele é calculado, ele tem aqueles parâmetros que eu tratando o próprio código de ética, o estatuto da UAB também tem, mas o preço ele é com o simples cálculo do valor da hora de trabalho, que seria a hora operacional que é a estrutura, mais a hora do profissional ou dos profissionais que atuarão naquele caso, multiplicadas pelo tempo estimado de atuação no processo. Tanto é que nós temos mecanismos, aqui em Londrina eu imagino que tem uns dois ou três escritórios que atuam nessa mecânica de mandar a fatura no fim do mês com um cálculo exato, com a tecnologia do timesheet, em que você está trabalhando para um cliente, você liga um reloginho e manda a conta para ele. Agora nós sabemos que aqui em Londrina você não tem a possibilidade de fazer isso, o cliente não vai aceitar, até porque a confiança que é essencial para manter essa relação de profissional e cliente, ela vai se construindo com o tempo. Então pode ser que alguns clientes se confiem, mas no começo não. E por isso você tem que saber estimar o tempo que um caso, seja judicial ou não, durará. e aí que vem o critério da especialidade mostrando a importância dele porque quando você atua de forma especializada, você tem o costume, você é especialista naquilo que você sabe, olha, esse tipo de caso vai durar mais ou menos visto nesse âmbito de justiça. Então você tem parâmetros para precificar. O valor do preço, o preço, desculpe, do profissional, ele é calculado de acordo com uma série de fatores assim como o preço operacional também. A lucratividade que se deve procurar caso a caso e se você somar todos isso num produto total vai chegar como lucratividade total do seu escritório de 35% a 50%. Isso já tirava todo, isso no público mesmo. Então já tirava inclusive a poupança que você deve ter para operacionalizar, lembrando que a advocacia é sazonal, você tem que ter reserva, você tem que ter planejamento, enfim. Bom, o preço da hora além de ter aquele patamar mínimo em que se você cobrar você não vai sair no prejuízo e no lucro, você vai colocar o teu lucro, os tributos e tudo mais e aí você vai chegar na lucratividade e essa lucratividade é diretamente afetada pelo marketing, o marketing de autoridade. A gente sabe, ainda mais com essas grandes operações de PF, de AECO e tudo mais, que tem advogados que cobram se você botar no papel uma estimativa de horas que ele vai tomar 3, 4, 5 mil reais a hora de trabalho. Por que o cliente aceita pagar? Porque tem autoridade. A autoridade ela é produto de uma forma muito simples. Primeiro, resultado. Não é à toa que quando você vai procurar um serviço as pessoas falam 99% dos nossos clientes estão satisfeitos. Colocam depoimentos de clientes porque isso gera uma noção de que aquela pessoa não autoridade naquilo, ela boa o que faz e portanto vale a pena pagar o preço e ele faz sentido. E segundo, a publicação que ele sonar. Se você quer construir autoridade na área criminal, você não deve fazer publicações, compartilhar notícias, fazer palestras e eventos de direito de família. você deve criar uma identidade e isso cada vez mais se coloca no papel do cliente. Num problema contratual, você contrataria um contratualista ou um generalista. Isso é muito simples. Se você tem o dinheiro para comprar um serviço de um ou de outro, você escolhe para especializar. E às vezes, aquele que você viu como generalista, ele é especialista, só que o marketing dele está errado. Além disso, quanto mais só repisando aqui, quanto mais especializado, mais autoridade, quanto mais autoridade, mais viável para praticar preços diferenciados. Cobrar o quanto você quiser. Quinto fator, visão de negócio para parcerias. Esse aqui é um negócio interessante. A gente estava até batendo papo disso agora há pouco. Há uma tendência muito forte, muito forte. Eu até trouxe uma notícia aqui, depois eu vou compartilhar com vocês. uma tendência muito forte de você tirar do escritório aquela estigma de ser vinculado à região onde ele poder localizar. Existe um escritório, escritório no Brasil que já adotam um modelo muito semelhante a isso. por isso que eu vou me pautar nesse escritório. Baylor English é um escritório de Atlanta, eles têm 150 advogados na base física deles lá na matriz e eles não têm filiais físicas. Eles estão, eles fizeram uma migração. Clientes só são atendidos nos, nem que você procura de escritório de escritório. Eles sonham atuando no resto dos Estados Unidos inteiros. Eles atendem na empresa do cliente, porque é o foco deles na empresa. O advogado, eles contrataram associados em todos os Estados Unidos, então todas as potenciais cidades de negócios para eles, eles contrataram. Eles fizeram o seguinte, é bem interessante a visão dos caras. eles pegaram uma lista dos 200 mais escritórios dos Estados Unidos, escolheram pessoas que já têm uma clientela própria, são associadas a esses escritórios e têm uma lucratividade de 500 mil dólares a ano, mais ou menos, de honorário. E eles disseram o seguinte, disseram o seguinte, vamos nos diferenciar. O advogado vai trabalhar em casa, vai usar nosso know-how, nossa base operacional, nossos estagiários, e tudo mais, toda a nossa equipe, e ele vai simplesmente fazer o cliente, fazer audiências, fechar negócio, ir até a empresa do cliente. Ele trabalha em home office, a única coisa que ele sai, que ele faz fora de casa nesse trabalho é audiência, em tribunais, e tudo mais, ele sabe que lá, não só para firmes dolosos, mas para firmes dolosos, não é utilizado, e também ir à empresa do cliente, conhecer o negócio do cliente, e defender os interesses dele. Bom, aí você fala, mas o grande negócio, o grande governador, ele exige o escritório de compra, ele exige ir até a empresa do cliente, firmando advogados, tomar um café, e ser atendido por uma secretária, essa é uma visão extremamente antiga, extremamente antiga. Quanto mais enxuta for a estrutura do seu escritório, maior a sua lucratividade, mais velocidade de operação você tem, mais resultados, maior a capacidade de absorver demanda. os honorários que eles pagam para os associados nesse escritório, são de 80%, e eles têm uma lucratividade absurda. Existem exemplos desses, sendo trabalhados timidamente, mas assim, com o objetivo de nos próximos 2, 3 anos, isso se tornar o padrão dos escritórios, em duas das 10 maiores bancos do país. a respeito de parcerias, se você tem especialidade, que é um requisito de recebimento, você tem know-how, você compra uma experiência, e começa a ter resultados diferentes, porque você se torna excelente naquilo que você só faz a vida. Por outro lado, em todo o país, existem potenciais clientes no seu escritório, existem escritórios de advocacia localizados onde o cliente está, e não a sua área. Nada melhor que equalizar tudo isso, e trazer um ganha-ganha, o win-win, que a gente fala. Seria que você traz o know-how, o seu parceiro operacionaliza, e você se racha o honorário de 50%, por exemplo. Isso é totalmente possível. Seu cliente faz protocolos, diligências em geral, audiências, e põe os documentos do cliente. Você faz a parte intelectual. Ou vice-versa, você vai ser a outra ponta, que operacionaliza e o know-how de outros escritórios. Nós temos parceiros, inclusive colegas próximos, que têm sistemas parecidos. A tendência é isso crescer cada vez mais. Bom, o sexto fator que torna um escritório diferenciado é uma operação vicente, um escritório em churro, tanto no sentido de custo, como o custo operacional. Ele deve cada vez mais ser diminuído. Isso inclui demissão de pessoas, inserção de tecnologia, inserção de gestão com a tecnologia para tornar escritório. E aqui vem fatores que aumentam, tomar de novo. Utilizar mão de obra mais barata, encerrar casos mais rapidamente, ou ter tecnologia de gestão. Isso, na verdade, o rol não foi adequado. São coisas que não se anulam. E o outro fator seria ter tecnologia e gestão para absorver mais demanda. Então, se você quer absorver mais demanda, o primeiro fator que você tem é o controle do serviço. A gente tem que saber quantos escritórios, quantos casos tem na nossa base, quando ela permite absorver. Chegou no limite, o que a gente pode implantar aqui de gestão e tecnologia para aumentar essa capacidade? E é uma crença um pouco equivocada de que esse tipo de método ou a tecnologia em si sejam coisas caras. Hoje em dia, inclusive, a própria Samanta Albini deu um curso de gestão de escritório aqui, não sei se alguém aqui participou. Genial. Genial. Muito bom curso. Recomendo. Se vocês não viram, não sabem quem é, ou viram, mas não puderam vir, solicitem ao AB, tragam ela novamente. A gente será muito legal a reunião dela aqui. Samanta Albini dá um curso de gestão de escritório e ela fala, hoje, não existe escritório que sobreviva, que cresça, que seja competitivo, que contém um software de gestão. Não importa quantos membros façam parte desse escritório. Bom, sobre inovação em tecnologia ainda, existem dois tipos de tecnologia que possibilitam, melhorar a sua gestão, aumentar o seu controle, melhorar o tempo que você aplica para a gestão e liberando, assim, o tempo para você empreender, se preocupar com o crescimento do seu escritório. São software de gestão do escritório. A gente tem o exemplo da Advise, eu vou testar ali, Advise tem software, tem outras empresas que tem, muita gente. Apliquem o software que mais serve ao seu escritório, tem todo tipo de país, inclusive os que geram nota fiscal, os que fazem o push, designam tarefas já para o advogado, sem se preocupar. Porque assim, ah, a gente vai lá, mas eu posso ter uma agenda do Google e controlar os meus prazos. só que esse eixo humano na hora de agendar, ele é fácil de ver. Muito mais do que da máquina. Bom, esses dias, inclusive, eu estava desesperado para uma reunião e me atrasava no primeiro mês que vem. Então, essa é uma urgência bem evidente que a gente tem que automatizar. Outra coisa, sobre inovação e tecnologia, eu vou trazer alguns parâmetros gerais, até porque quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu me assustava. Eu falava, eu estou ferrado, eu vou ter que nascer de novo, sei lá o que eu tenho que fazer para quebrar esses dogmas que eu tenho aqui e entender como a hipocresia vai ser daqui a alguns anos. E, na verdade, isso tudo não deve assustar. Deve ser objeto de curiosidade, de estudo, de dedicação, mas é extremamente intrigante e encantador o que a tecnologia fará por nós no futuro. Esses dias, eu vi um grande advogado falando o seguinte, que não adianta você dominar toda a teoria se você não aguentar a pressão. Quando a sua prerrogativa é cerceada, quando o seu cliente traz uma objeção, se você não aguentar a pressão psicologicamente, você não funciona para a advocacia, você não serve para advogado. Aí a gente pensa, mas e aquele advogado que fica só no escritório, só fazendo petição, só pesquisando jurisprudência, fazendo o controle até da gestão financeira? Eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que esse tipo de advogado cada vez mais saudamente acabará.